Na edição de hoje você vai acompanhar uma entrevista sobre pensão, que é uma continuação da entrevista da edição anterior sobre divórcio. Entenda mais com o advogado. Quando o divórcio acontece, o período de adaptação é conturbado. E quando há filhos, uma das questões que afligem os pais é o valor da pensão alimentícia. Isso também ocorre com o nascimento de um filho de pais que não vivem em união estável. As principais dúvidas você vai esclarecer agora na entrevista. Rosemar, quando que acontece a pensão? Depende muito de cada caso, mas vamos usar o seguinte termo, na questão da oficialização. No momento que ocorre, por exemplo, a separação de um casal, seja ela oficial ou não, obviamente tendo filhos principalmente, vem a questão da discussão da pensão. Então um conselho que eu sempre dou, que casais oficialmente casados ou com a famosa união estável, tem que procurar um advogado para formalizar isso, para colocar num papel, para evitar tantos problemas, obviamente, para a mulher, para os filhos, como também, principalmente, para o homem, para o ex-companheiro nessa questão. Quais são os deveres e os direitos de cada um? Hoje, um casal com filhos e menores, principalmente, hoje, por lei, acabou aquela história, Carol, de dizer, toma que o filho é teu, eu estou pagando pensão, você se vira. Vamos dizer, eu e você temos um filho, a gente se separou. Aí eu estou pagando a pensão, né, para os filhos, etc. Digo, não, o dinheiro está com você, eu estou pagando, você faz o que quiser. Isso, na questão de deveres e direitos, agora, mudou, porque agora está sendo aplicada a questão compartilhada. Compartilhada não quer dizer que, por exemplo, tem que ficar 15 dias na tua casa ou 15 dias na minha casa. Não, não é isso, né, a criança, vamos dizer, eu tenho um filhinho lá e, no caso, tem que ficar 15 dias na sua casa e na minha, não. É a questão da responsabilidade sobre a criança. Sobretudo, na questão da educação, na questão da roupa, na questão da comida, da viagem. Então, as decisões com relação a essa criança serão tomadas em conjunto. A gente vai discutir, ele vai estudar onde? Aí você, ele está com você, a maior parte do período, um exemplo. Mas você me liga e diz, olha, vamos sentar e vamos conversar sobre o nosso filho, a educação. Aí a gente senta e, olha, ele vai ficar, então, na tua escola, que é mais próxima da tua casa e tal. Aí eu pego ele no final de semana, aí podemos acertar isso. Aí ele vai fazer um curso de inglês também, vai fazer um curso de profissional, vai também, podemos fazer isso e tal. E também na questão emocional da criança. Então, já diz tudo, compartilhada, dividida, para que haja decisões em favor da criança. Nisso entra, obviamente, os deveres e os direitos. O jeito da visita do pai, receber a criança, ficar um tempo com o pai. E praticamente, geralmente, fica mais tempo com a mãe, isso a gente sabe disso, né? Que a mãe é mãe, né? A gente não pode, obviamente, ignorar esse fato. Mas a compartilhada chama a responsabilidade mais o pai e também a mãe passa a entender que o pai tem que ter uma convivência maior. E entra a questão de divisão aí até da parte financeira. Então, não é somente o pai que paga a pensão, como que muitas pessoas acham isso. Justamente. A questão está acontecendo muito nessa parte, quando se vai discutir a questão, por exemplo, da pensão dos filhos. Eu, graças a Deus, tenho pego, assim, durante as audiências, ótimos juízes que estão olhando bem esse lado. Então, muitas vezes, a mulher, quando se separa, tem aquela famosa frase, Ah, vou tirar tudo que ele tem. E não é bem assim. Hoje, a situação é muito discutida na conciliação. Durante a audiência, se senta lá o advogado com a, vamos dizer, a mulher, né? E o advogado, o advogado, obviamente, com o homem, né? Do relacionamento. E nessa conversa entre os dois, o juiz, como as partes, né? Há um entendimento. Quanto que ele recebe por mês, né? Ele tem condições de pagar isso, pagar aquilo, é um filho, é dois filhos e tal. Hoje, está havendo mais discussão em torno disso. E a mulher, obviamente, que, de preferência, trabalhe, ela também tem sua função e deve custear, deve cobrir as despesas que tem o filho. Até que idade o filho tem o direito da pensão? Olha, teoricamente, é 18 anos. Mas existe a questão também de que hoje, com 17, 18 anos, se passa para uma universidade, então, o pai, como a mãe, tem a obrigação também de ajudar nos custos de um filho que está na universidade, até ele se formar e, obviamente, aí ter sua profissão e conseguir se sustentar, no caso, levar sua vida adiante. E como que é calculado o percentual da pensão? Olha, e essa questão, volto a dizer, hoje está muito discutível, né? Depende muito do que a pessoa ganha, do pagamento, chega a ser de 10%, 20%, 30% nessa base, nessa média. Mas aí é que está. Daí chama-se o advogado, vai dizer, olha, eu não tenho condição de descontar 30% do meu salário, porque eu estou numa situação difícil. E ela trabalha. Então, um exemplo, estou dando o exemplo do pai. Daí a gente chega lá e diz, olha, ele pode dar 20%, 25%, pode dar tanto, porque ele paga aluguel, paga financiamento disso, aquilo, mas ele auxilia, por exemplo, quando precisar de comprar remédio, ele tem uma conta na farmácia. Então, hoje, é muito aberto o diálogo a respeito disso. E é possível pedir a pensão antes do filho nascer? Então, existem casos que sim, você pode pedir. Por exemplo, ela está grávida, de repente não pode trabalhar, tem algum problema de saúde, ou vai se ausentar do emprego. E desde que o pai reconheça, por exemplo, ele não quer ficar com ela, mas ele reconheça que engravidou, a pessoa que é o pai da criança, que vai vir, havendo um acordo, de repente ele pode ajudar. E, de repente, ele pode dizer, o filho não é meu. Ocorre muito isso, cara, muito. Aí ela pode entrar com uma ação dizendo, não, eu já vivia com ele, com estabilidade, daí é um ano, e agora ele vai dizer que o filho não é meu, aí ela pode entrar com uma ação e, de repente, ocorrer aí um procedimento para que ele dê o sustento, né, para que ela possa ter uma gravidez com saúde. Pode haver ações desse tipo também. E quais são os truques mais comuns que fazem para evitar pagar a pensão? Olha, conheço muitos casos. E, principalmente, por exemplo, quem é registrado e tem carteira, esse dificilmente escapa, porque você requer, né, pede lá a documentação, pede lá o extrato dele, o lerite, né, o lerite, que vai estar lá dizendo, olha, ele ganha dois mil por mês e tal, 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 tal. Mas é complicado para quem é autônomo. Eu já peguei, assim, de ações contra o mecânico. Aí, como é que você vai calcular o que ele ganha por mês, o mecânico? E a alegação dele é que ele não estava ganhando muito, estava ganhando para comer, e que eu não podia pagar a pensão muito, né, no caso. Então, mas no fundo, obviamente, não vou citar aqui, mas a gente sabia que ele estava muito bem obrigado, né, e se negando. Por quê? É complicado, entende? Às vezes tem gente que não tira nota, é muito fácil de burlar. Ah, minha mecânica foi boa, minha mecânica esse mês foi péssima, não tenho como pagar isso. Essas formas de quem é autônomo, é muito fácil de burlar. Por isso que é importante estipular já um valor, que querendo ou não, ele vai ter que pagar por mês, sabe? Então, com autônomo, geralmente, é mais complicado de lidar nessa parte. E para finalizar essa entrevista sobre pensão, Roger Mário, eu quero que você agora deixe algumas dicas. Olha, a primeira coisa é o seguinte, principalmente na questão de uma separação e tal, procure um advogado. Eu vou usar aquela famosa frase, o barato sai caro. Então, muita gente pensa, ah, eu não vou gastar com advogado, porque eu vou dar qualquer dinheiro lá por mês e está bom. Aí vem a ação, né? Vem a ação, vem a questão da justiça. Então, procure um advogado, certo? Para que regularize isso perante a justiça. Vem ação, vem ação, vem ação, vem ação. Obrigado.